blog de hoje aqui na fazenda olha minha cara gente sono vida de fazenda começa cedo que horas são 10 horas da manhã sim gente já fui lá no bar tava tendo maria e agora viemos para cá olha o tamanho dessa outra gente curia não esse é o velho cadê olha aqui gente o tamanho que ela tá estamos atrás de dona faceira bom vou levar vocês para passar o dia comigo hoje estão preparados faz favor de se inscrever aqui no canal ativa as notificações ó pede para eles se verem muito obrigada ela é toda essa beada que ainda não foi cabrestada o tamanho já cabrestou só não mexe muito com ela né daí fica assim mas é aquela jeito gente os trombadinhas estão vendo tudo varam a cerca que a pai atrás da avó esses bitos não dá e eu nem ia vir para cá hoje eu vim só lugar mexer com a faceira vai ferrar ela vai vacinar e tal e eu ia ficar lá no bar ajudando meus pais cheguei lá no bar tanto que eu tô não tô com roupa de serviço de sítio tô com a minha bota a sua minha bota de serviço aqui na mão cheguei lá no bar como que meu pai falou amor você representa ele melhor do que ninguém vai vai lá se você ficar eu vou embora se eu ficasse no bar ele embora que ele queria que eu viesse viesse lidar com os bichos então tá bom já que o senhor insiste passei na casa da minha mãe peguei minha bota de serviço e vinha vou gravar para o povo aqui é bota de shopping mentira aguenta o pão mas eu tenho dó né gente bom por nós também de guerra e bora e a faceira vem ela acha que é comida gente daí ela vem mas é vacina vem garota ai como é linda é voltada olá 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 gente o Mufasa vai lá lá ele cerca ela mas não toca ela eles são tipo o amigos acho que ele fala vai eu vou fingir aí você finge que você vai mas não vai aí eles ficam passeando junto assim sendo que ela tem que vir aqui mas como vocês podem ver óbvio que ela não veio né a bonitona o tamanho que ela tá aqui chegou vem faceira vem vem chegou todo mundo junto e a bonita pronto ai que belezinha agora vai escovar ela ainda tá aprendendo a lidar com o cabresto bosta é a önemli nada é 18% Tudo bem Tudo bem Tudo bem Os outros estão te assustando, né? Nossa Essa hora aqui é uma hora triste Tirar esses carrapichos aqui Mas a gente vai conseguir, viu, garotinha? Que que é isso, amor? Hora sofrida? Hora sofrida Olha, gente, por incrível que pareça Com essa coisinha aqui Essa raspadeirinha, acho que é de cachorro Esse trem tá indo bem melhor Do que a raspadeira de ferro E como ela é potrinha, pouco manejada A de ferro incomodou ela Ela não aceitou muito, não Mas essa aqui tá indo super bem E tirando o carrapicho, ó, com maior facilidade Olha que beleza, ó Olha como sai fácil, tá vendo? Ih, olha lá Show da faceira E a coluna dele vai como? Com o jesu See you E a coluna dele vai como? E a coluna dele vai como? Enquanto você tá no salão de beleza, sua mãe tá ali, ó, bem relaxada, dormindo. Ai gente, graças a Deus alguém cuidar dessa menina, pra eu poder ter paz, ó lá. Agora vamos fazer arte, porque lá em casa o suporte de chapéu, o jeito que a gente tinha feito, não deu muito certo. Aí a gente trouxe o que ficava no meu quarto, na casa da minha mãe, pro Gabriel reformar. Porque além de cozinhar, ser cameraman, ferrar cavalo, ele mexe com madeira também. Ah, eu já contei pra vocês, né, da mesa do nosso escritório, ele que fez. E eu ajudei também, é importante frisar que eu ajudei. E agora a gente vai fazer aqui, ó, com o porte-chapéu com suporte ferradura. Esse aqui era o que ficava no meu antigo quarto, lá na casa da minha mãe. Aí a gente vai reformar pra ficar nessa tábua maior aqui. A gente é tão sortudo que a tábua já tava até pronta, né, amor? Vai dar certinho. Agora é só envernizar e pregar o suporte. Ele tirou no carrapato das éguas, né? Olha aqui, o brinde que eu ganhei. Essa égua não dá, cara. Ela vem aqui na varanda pedir as coisas que ela quer. Olha lá. O que você quer, filha? Esse não é de comer. Meu, vou dar uma figura, cara. Agora tamo aqui, vendo a final mundial, vou estar um, uma pessoa pra montar. Enquanto o mozão finaliza o suporte de chapa. Porque você arrasou, hein, cara? Olha que lindo, gente. Aí tem aqueles ali que ficam ali. Eu. E agora vamos pregar esse trem. Vou mostrar isso que eu também fazia. Esse aqui que ele fez, gente, que tem botinhas ali. Ah, meu Deus do céu. Não repara a luz lá. É porque nesse corredorzinho aqui não tem iluminação. Então fica bem escuro. Mas olha que lindo, gente, que ficou os suportes. Agora a gente tem um corredor de chapéu aqui. Todos esses são meus. E os do mozão ficam aqui, esses três. Mô, acho que já dá pra comprar mais um chapéu, hein? Eu acho que sobrou pra mim. Ó, aí mudando o ângulo, entrando aqui, tem o chapéu. Aqui as botas. Olha o meu look, gente, que eu fico aqui em casa. E aqui também fica mais alguns e o cenário que eu uso pra gravar vídeo de looks e tudo mais. E esse foi mais um vlog aqui no canal da Jeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana pra vocês. Entrevistas, coberturas de eventos. Enfim, muito conteúdo que você não pode ficar de fora. Então já deixa o seu like, é muito importante pro meu trabalho. Pra você rapidinho clicar aí, mas pra mim significa muito. E ativa as notificações pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo e tchau!